Olha pro céu, o amor é lindo, de dia o sol brilhando e a noite chovendo Meu amor, da onde vem, quero também, essa alegria de pular, cantar, dançar, na folia Olhe bem, não fique só, tem sempre alguém pra dar um nó no coração do fuleão Que dó, 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 dó do fuleão Olha pro céu, o amor é lindo, de dia o sol brilhando e a noite chovendo Chua, 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 só vendo 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 Meu amor, da onde vem, quero também, essa alegria de pular, cantar, dançar, na folia Olhe bem, não fique só, tem sempre alguém pra dar um nó no coração do fuleão Que dó, 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 dó Meu amor, da onde vem, quero também, essa alegria de pular, cantar, dançar, na folia Olhe bem, não fique só, tem sempre alguém pra dar um nó no coração do fuleão Que dó, 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 dó do fuleão Chua, 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 só vendo Chua, 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 só vendo Meu amor, da onde vem, quero também, essa alegria de pular, cantar, dançar, na folia Olhe bem, não fique só, tem sempre alguém pra dar um nó no coração do fuleão Que dó, 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 dó do fuleão Olhe bem, não fique só, tem sempre alguém pra dar um nó no coração do fuleão O amor é lindo O amor é lindo, de dia o sol brilhando e a noite chovendo Chua, 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 só vendo 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 Meu amor, da onde vem, quero também, essa alegria de pular, cantar, dançar, na folia Olhe bem, não fique só, tem sempre alguém pra dar um nó no coração do fuleão Que dó, 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 dó do fuleão Olhe bem, não fique só, tem sempre alguém pra dar um nó no coração do fuleão Que dó, 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 dó do fuleão Chua, 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 só vendo Chua, 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 só vendo Chua, 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 só vendo Chua, 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 só vendo Chua, 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 chua A CIDADE NO BRASIL A Rua tá infestada De alegria e de paixão Mas o meu anter não me esqueça A rua está em pesada, minha brilha, e de paixão Mas o meu anter não me esqueça Tô chos no pé, todo mundo, vola! Vai ao raia! Vai ao raia! Vai ao raia! Vai ao raia! Bota o pé na poxa em outra cidade, no carnaval Estadulado e a feria, bota de fim, meu tempo nacional A rua tá incansada, minha alegria e de paixão O meu lado da minha voz, mas o dobro eu não esqueço A rua tá incansada, minha alegria e de paixão O meu lado da minha voz, mas o dobro eu não esqueço O que é que é? Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL